Bom dia, gente! Hoje é sexta-feira, hoje é 10 de setembro de 2021, né? E hoje estou preparando aqui um almoço para os hostes de Caruaru, que estão aqui hoje, visitando a pousada. Chegaram ontem. Hoje, gente, eu ganhei uma fava verde do meu tio, trouxe ontem, e estou aqui cozinhando. É fava verde com galinha, né? A galinha caipira. A gente chama aqui mais por galinha de capoeira, né? Eu vou mostrar aqui a vocês. Dulce está aqui tratando. E aqui, vou mostrar a vocês a minha fava e o arrozinho que já está no fogo. Gente, está aqui, ó. A minha galinha Dulce já limpou ela todinha, já está bem definida. Ela passou limão, né? Como eu disse. Aqui, eu vou colocar sal a gosto, né? Aqui, vou acrescentar um pouco de colorau, para dar uma corzinha na carne, para não ficar aquela carne branca. Aqui, assar frango. Eu gosto de colocar um pouquinho para dar um gostinho. Aqui é o tempero, né? Que é o pulminho com a pimenta do reino moído, né? A gente aqui chama mais de tempero. A gosto também. Aqui, das minhas verduras. Cortada, picada, ó. Aqui já está o alho. Aqui o alho, a cebola roxa. Aqui o coentro com a cebolinha. E a cebolinha foi tirada da horta. E o pimentão. Olha, acrescentar tudo. Hoje eu não quis colocar tomada, né? Porque, na verdade, tomada não dá gosto nenhum. Deixa eu colocar só isso, gente. Vou dar uma mexidinha aqui, ó. Olha, gente. Hum, dá um cheiro, hein? Agora eu vou levar ao fogo. Vou experimentar... Vou... É... Dar uma fervura aqui. E já já eu mostro a vocês. Ó, gente. Aqui é o sangue. Como era uma galinha, veio até a geminha, né? Aí eu só acrescento quando a galinha estiver já quase pronta. Aí eu coloco no fogo. Deixa eu pegar aqui uma coxa pra mexer. Pronto. Aqui, gente, tem a fava, ó. Eu já mostrei a vocês. Agora eu vou escorrer ela. Aí que a fava tem que ser assim. A gente cozinha com a água. Depois a gente escorre essa água. Aí acrescentou toda a água e tempera. A fava verde eu só coloco a cebola e o coentro. Então, o sal. Né? Eu não coloco tempero, nem alho. Não. Não precisa. A fava verde não precisa de tempero. E aqui o arroz também que já vai... Já tá bom de escorrer. Né? Pronto. Depois eu volto a mostrar mais a vocês. Gente, ó. Aqui minha galinha tá quase pronta. Chegou a hora de botar as gemas, né? E o sangue. Agora eu vou esperar dar mais uma fervura. Não tá fervendo agora porque eu acrescentei um pouquinho d'água porque ela tava seca. Vamos esperar aqui. Aqui já tá o molho. Do macarrão. Vou acrescentar só a margarina, né? Aqui a fava verde já tá pronta. Aqui já tá o macarrão só pra passar ali, né? Como eu já mostrei o molho. Tá aqui o macarrão. Aqui o arroz. E aqui, ó. Essa belezura de abacaxi. Que eu vou decascar, né? Pra servir no almoço também. Aí vou decascar aqui. Sim, gente. Esqueci de mostrar. Aqui tá uma salada. A gente volta numa travessa, ó. Uma salada picadinha. Tipo uma vinagrete, né? Eu coloquei alface, tomato picado, ralei cenoura, potei cebola e coloquei também uns pedacinhos de maçã. Aí aqui tá faltando só temperar. Só quase na hora. Quando eu for botar na outra travessa, eu tempere pra poder colocar. Eu tô decascando esse abacaxi, gente. Porque pra botar pra gelar um pouquinho, né? Que ela é boa a gelada. E aí ainda não tá na hora do almoço ainda não. Ó, gente. Já decasquei o abacaxi, ó. Agora eu vou colocar pra gelar, pra servir geladinho, né? Pronto. Depois quando eu arrumar a mesa, eu volto pra mostrar pra vocês. Olha. Ó, tá lá, meu filho. Deixa eu comer. Gente, continuando o vídeo, né? Que vocês vão me perdoando aí. Que eu esqueci de mostrar na hora que eu arrumei a mesa, né? Eu tava com tanta fome que esqueci o resto do vídeo. Mas estamos aqui encerrando esse vídeo hoje com o pessoal de Caruaru que estão aqui, né? Estão aqui, tá a Miele aqui, Luiz Pinto e Paulinha aqui. E eles vieram aqui já pela quinta vez. Luiz Pinto veio já pela quinta vez aqui na nossa pousada. E hoje, ele trouxe um churrasco aí muito gostoso. Estamos aqui saboreando, né? Tá na moda. Gente, Luiz Pinto, ele tem dois canais. Um é Luiz Pinto, né? Isso. E o outro é Na Feira com Luiz. É assim? Correto. Aí eu tô pedindo a vocês que vão, pelo menos nesse, Na Feira, que vem com... Na Feira com Luiz. Na Feira com Luiz. É o nome do canal dele, gente. Vocês que estão aí no meu canal, vão lá, dão uma olhada, vejam ele mostrando lá as feiras, as coisas dele e tem outras coisas também. E a todos que é inscrito no meu canal, eu peço mais uma vez, né? Pra que dê uma olhadinha lá no vídeo dele. Se inscreve, dá um like, né? Compartilha. E é assim. E agora a tarde, ó, Júnior, é uma bela tarde de sexta-feira. Eles estão aqui com a gente e desde hoje que nós estamos no churrasco. É de onde, né? Que Luiz trouxe, ele chegou aqui desde ontem e trouxe churrasco. Hoje a gente teve churrasco ontem e já estamos no churrasco de novo, né? E se ele demorar, a Marga faz mais amanhã. É, Marga não, de... Eu ainda fui tão banhinho, né? É, mas eu vou falar no próximo. Eu só tenho outro vídeo que eu vou fazer com ela, é quando eu vou falar com a Navella, né? Mas hoje estamos aqui, eu fiz o almoço, né? Terminei de finalizar. E fava. Mas foi fava verde, foi fava verde e gailha caipira. Se você gostou do meu almoço. Nota 10. Nota 10. Ficou muito bom mesmo, galinha caipira com fava verde. Ficou primeira de luxo. Foi. E, gente, a todos que já... Seve do meu canal, vão lá dar uma olhadinha no de Luiz. E gostando, se inscreve, dá um like e compartilha, né? Como eu já disse. Quer falar alguma coisa essa? Não, não. Só agradecer a Deus, né? Graças a Deus. Estava uma família aqui. Já viremos família que já vem aqui também, né, Luiz? A gente é da base, que nem a história. Quando comecei com o Luiz, já está com bem um ano, né, Luiz? Já está com bem um ano, né, Luiz? Já está com bem um ano mesmo. É, já tem um ano e mais um pouquinho. Foi lá o início da pousada. Aí vira aquela família que corre na via, sabe? Ele foi o segundo hóspede que veio, não foi Luiz? Ele foi o segundo hóspede que veio. O primeiro, por coincidência, foi Luiz também. Só que ele era do Recife. O segundo hóspede foi Luiz Pinto. E hoje é a quinta vez que a gente está aqui com a gente, né? Como eu já disse. Tem muita gente que já vem, né? E se todo jeito, é outra família. Seu caso, eu estou recente aqui também, né? Todo mundo que vem. E hoje eu vou mandar um abraço para Nino. Nino é um seguidor também da gente. Ele já veio aqui duas vezes e está pretendendo vir à terceira. Hoje ele fez uma cirurgia de coração. E ele está se recuperando. Se recuperar, ele disse que a gente vai aqui de novo. Se Deus quiser. Então que Jesus me abençoe. Deus bota a mão em cima de Nino. Que você se recupere bem. E seja um sucesso de sua cirurgia. E só temos que agradecer a Deus, né? Que tudo corra bem. E um grande abraço, meu Edson, aqui para ele, que está hospitalizado hoje. Quando ele ver esse vídeo, se for abraçado com nós. Mas ele está me enviando de tu aí. Se Deus quiser, um dia está aqui amanhã para a gente. Tchau, gente. Até o próximo dia. Se Deus quiser. Tchau. 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 Tchau.